Saudades desse sítio encantado que ficou eternizado nesta cansada. Há um lugar bem perto daqui, onde o silêncio se pode ouvir. Onde há coisas que falam de nós, onde a memória embala no fundo da voz. Há um lugar bem perto daqui, onde as estrelas nos mostram um lar. Onde ao longe eu ouço o mar, onde à noite tudo parece manhã. Há um lugar bem perto daqui, onde as imagens falam por si. Onde eu sinto que eu estou em ti, onde o amor viaja no fundo de mim. Há um sítio encantado ali, onde a mente liberta o ser. Onde me encontro no fundo de mim, onde cada segundo apetece viver. Há uma quinta quebrada ao longe, onde não formam as figuras no céu. Onde se vive ao longo do monte, onde eu sinto que tudo sem medo é meu. Há um lugar bem perto daqui, onde as imagens falam por si. Onde eu sinto que eu estou em ti, onde o amor viaja no fundo de mim. No fundo de mim. No fundo de mim. Água, vento, casas, noites, risos, luas, fosses no fundo do céu. No fundo do céu. No fundo do céu. No fundo do céu. Sítio inventado. Música Música